Música E galera, Douglas Ballett na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês aí novidades do mundo do Undown No caso aqui a gente vai enfrentar aí galera a parede de zumbis né Manter a linha desde o início A auto não é uma conta secundária aqui galera, ela não está muito forte não Tem muita coisa ainda para estar evoluindo, pode ver como é que está aí os equipamentos aí Vai ser até interessante para você que está iniciando o game aí também, beleza? Verificar aí como que faz né, e como que funciona aí Esse manter a linha aí desde o início de round número 1 ainda né Vamos pegar aqui as recompensas diárias Tá vendo que a gente pode estar utilizando aí ó, deixa eu ver que a gente já pegou tudo tá E outra, considere também deixar já logo o seu like de início de vídeo aí Depois você vai gostar bastante, beleza? É, melhoria maior tá vendo ó, tem muitas coisas aqui para evoluir Eu mostrei tudo para vocês aí, com alguma dessas coisas em vídeo tá Esse aqui ó, evolui um pouquinho 7, beleza Então tá, esse aqui passa para o level 8 Opa, beleza Já para a gente poder estar enfrentando que no comecinho aqui vai ser tranquilo tá No comecinho vai ser tranquilo Agora conforme você vai evoluindo aí, você está ficando maluco galera Deixa eu ver aqui ó, é level 18 ou superior né Vou colocar esse aqui para o 18 ó 18, tá, então são 6 peças 7, vamos passar essa daqui ó, polido 17, ficou 100 Né, aqui também Tá, aqui não tem nada para a gente poder estar evoluindo não É, aqui deixa eu evoluir esse Armadura, estabilidade Beleza Passagem evoluiu mais 18 E agora eu tenho ali Vamos passar para o level 4 Galera Eita nóis Eu vou habilitar esse aqui ó Esse ele já tá né Ele já tá, justo por esse Beleza Tá forte agora, é level 4 Os outros aí, a gente pode estar evoluindo agora também Esse aumenta um pouco o dano aqui ó Ah, melhor esse aqui Beleza Se for juntar ali para o dano Aqui para aumentar o dano né Beleza 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 Vamos passar a gastroprata para um dedel Defesa de armas Cabeça dura Tá, que a gente vai precisar aqui agora Aqui também Eu vou evoluir um pouquinho mais do XP Até o 35 E aqui o pouco drone que a gente vai estar utilizando agora Mais uma vez Tá Tá bom assim né galera Já, já Vai, 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 vai 10 Pronto 61k O que mais a gente pode conseguir evoluir aqui Cadê? Aqui ó Eu vou estar utilizando aí galera Nessa daqui eu vou utilizar essa Tá Dispositivo Vou utilizar o de fogo Tá Vamos melhorar o dispositivo de fogo E é isso Certo Por hora Olha como é que ficou Tá Classificação C Beleza Então vamos lá galera Vamos pegar aqui Melhoria do título Manter a linha Tá É 65 Caraca mano Não Pera aí Deixa eu ver aqui como é que a gente tá galera Será que se a gente passar Ó Tá Eu tô aqui no Número 1 Número 2 Ó Tá vendo Eu não peguei nenhuma recompensa dessa daqui ó Essa daqui a gente já completou Vamos fazer o número 2 aqui ó A gente vai pegar a Premiação de Nossa Número 2 A número 1 Subizinha ali Tá Já pega a munição Beleza Olha aí ó Já tem a munição aqui preparada Tá ok Certo Eu tô com nenhuma munição Tem receita aqui que causa dano também Tá Beleza Só que eu não fiz nenhuma receita aí que causa dano não Tá vendo nisso mesmo então Não vai nem precisar tá utilizando aí As armas especiais Se liga ó Caraca As inversões Olha os dois pulando galera Ah Eu acho que o gráfico aqui também Ele tá um gráfico bem Eu vou melhorar o gráfico aqui galera Agora que eu vi que como eu tô jogando no emulador Tá Os gráficos aí Ah Deixa assim mesmo Tá Deixa assim Beleza Como eu tô jogando Caraca Nem lembrava disso daqui não tá galera É um barril corrosivo ó Pra você poder tá causando dano nos inimigos aí ó Nos mapas iniciais aí tem isso Olha que legal Deixa eu ver como é que fica esses zumbis aqui com os gráficos ruins É um minuto caramba Cadê os zumbis galera Olha lá Olha lá Nossa Que gráfico Até que não fica tão zoado não Ah ele tá com a mira automática tá Então nem preciso tá atirando não Só mirar pra eles aí ó Olha o tanto Próxima partida Beleza Eu tô com o sistema de mira automático Aí fica bem mais tranquilo A gente tá o que? Na round número 3 aqui ó Mantenha linha 4 Etapa de número 4 Fazer várias O ruim é esse tempinho né Esperando Arma de cura Ela não tem esse modo automático de tiro né Deixa eu ver Não aparece Toma Não tira um só véi Ai que da hora Deixa eu ver Não 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 Deixa eu ver essa arma não Eu não tô apertando o gatilho tá É só mirar ali que ele atira sozinho ali ó Tem uma de mira automática Vamos para a próxima partida Quando será que vai começar a ficar difícil isso daqui hein Beleza Era pra eu ter feito bastante Aqui na emuladora eu vou falar É chatinho de jogar na emuladora Então eu só faço as missões ali mesmo Vou evoluindo e guardando as coisas aí Justamente pra quando Eu for produzir os vídeos né Tem um conteúdo bem legal aí Pra tá mostrando pra você Ó peraí Ó Opa Opa Tem um mini boss ali galera Pronto O mini boss já foi feito a eliminação de uma forma bem eficiente Certo ó Olha lá Perfeito Então temos aí Um pouquinho de prata de início né Muito facinho Isso daqui é pra quem tá bem no início mesmo do game hein né galera Tá passando E tinha até um bugzeiro aqui que a gente subia Nossa eu lembro ó Será que ainda funciona E por aqui galera Ainda deve funcionar hein Acho que ainda deve funcionar Depois a gente tenta ir Vamos matar a azul pisada aí ó Bora ver os dois mini boss Dois mini boss ali né Por favor Fácil demais desse jeito Opa Ae garoto O ruim que com essa mira automática Ela demora né mano Pra poder tá Atirando as vezes aí Deixa eu ver se eu consigo subir aqui ó Se eu vim aqui ó Tá Aí subia Só que é mó treta Tá galera Não vou nem utilizar esse aqui não Tinha outro esqueminha aqui Que você E aqui ó Será que dá pra subir também por aqui Não dá nada não O esquema foi bugado aqui ó Beleza Tinha outro esqueminha Que você também conseguia Travar os pisos ali ó Vamos lá É tirou pra todo lado Garoto Até que horda Será que a gente consegue Passar aqui galera Isso Será que chega até Horda 100 100 Vai segurando desse jeito Aqui eu gosto de ir com a GG Tá ligado Com a GG Essa arma de cura Eu não curto muito Ela não Ah mano Eu não vou tacar a granada Pera aí Aqui ó Essa daqui ó Como a gente ganhou um pouquinho De prata Já dá até pra evoluir Mais um pouco As coisas aí ó Será que essa granada Vai matar todo mundo Vamos ver Ó Strike Strike Haha É que nasceu mais um ptp Depois né ó Senão a gente tinha realizado ali Um strike Beleza Então vamos para a próxima Completou aí 32 segundos apenas Cara legal Já estamos na etapa 9 Legal Que eu queria tanto ter Gravado Desde o início Eita Que que é isso aqui Ah Causa shock Olha só cara Não tinha esses negócios Não Não tinha esses negócios não ó Ah Eles facilitam É que isso aqui agora Eu atirei Porque não vai ajudar a gente Muita coisa não Porque a gente tá Tá forte Pra esse setor né Então são 9 zumbis Vai aparecer mais alguns aí ó Bora 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 Apareça Zumbisada Aí já era Então partimos Para a próxima etapa Eu acho que vai começar A ficar um pouco difícil Aqui pra gente Lá pra ordem Número 20 Será? A gente tá na Na 10 já Será que na 20 Já vai começar A ficar um pouquinho Mais difícil Galera Não tem nenhum Recurso aqui Pra gente poder Tá utilizando agora Colocar a torreta aqui Pra ver a torreta de fogo Já era Não tem nem Ele atirando do chão Você vê que a gente tira Mira Vamos ver se a torreta vai Ó lá Zumbis fraquinho demais Garota A torreta De vez A eliminação De vez Já era Muitas boas né Cara Beleza Vou esperar contar Esse tempo aí De novo E pra mais uma Tá vendo E aí mano Gostou Dessa Dessa Como que eu posso dizer A parede aí De zumbis Né Ó Parede de zumbis Travou pra caramba Agora pra achar o nome Né velho Beleza Ó Então apareceu Desse usbizar De novo O bom Desse modo automático Você mira No zumbis E atira Depois você para Que aí A Ele continua né Ó Demora tanto assim Aí garoto E fomos parar Mais um 630 Só de prata Tá difícil Aqui hein Beleza Etapa de número 12 O problema É esse tempo Aí né Valeu Bora Agora vamos colocar Aqui Cadê O drone Será que o drone Ele mata Todos os amigos Vou adicionar O drone aqui Cadê O drone de cura Como eu não evolui Ele muito Ele tá O tempo Ele é curto Ó Caraca mano A diferença Do meu Vai Vamos ver se o drone Faz eliminação Faz nada Nem atirou Olha lá Nois Capulterimor Dronezinho Tadinho dele Eu deixei ele Como ativo Ele não atirou Ninguém Beleza Vamos agora Para a etapa De número 13 Operação Especial Recarregar aqui De novo Caraca Caraca velho Eu tô fortinho Hein velho Vou colocar Ah tem a 60 de Tana aqui Mas isso aqui É pra vender Tá Eu queria mesmo Era ter um Zatum Um Zatumzinho Pra vender Aí a 4.500 Beleza Até agora Até agora Tá facinho Acho que só vai Começar Ficar difícil A partir Do 20 Mesmo Tá Vamos lá Esperar carregar Mais inimigos Aí Galera Aí a galera Vai perguntar Mas Dark E essa skin Aí mano Que você tá usando Ah que essa skin Foi grátis Né Skin grátis Que vem A conta secundária Eu coloquei Né Galera Nessa aqui Não conta Que eu jogo Não Já pensou Jogando Por aí A paneteceira Com a mochilinha E tal Tacando o terror Em todo mundo Né Eita Pessoal Ficando Tacando o terror Em todo mundo Falar Caraca Esse aí É do mal Olha lá A mochilinha Dele É galera Esse aí É do mal Dark Do mal Certo Só que não Beleza Vamos ver Voltada De número 15 Aí a etapa Certo E galera Você tá Você chegou Até aqui Nesse vídeo Aí Você já baixou Aí Ou O que tal Beleza Vamos colocar Aqui a torreta De novo Pra ver O único problema Mesmo dele Seria o O peso Né Ele é um pouquinho Pesado Aí pra Pra alguns celulares Ó Já tá começando A ficar um pouquinho Mais difícil Né A torreta Ela não fez Eliminação Ali Deixa eu tacar Uma granadinha Ó lá Um pouquinho Mais demorada Aí pra fazer Eliminação Do inimigo Agora Tá 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 certo Que a minha torreta Ela não tá Também tão Evoluída Mas você Viu ali A diferença Né Do Dos Iniciais Vamos pra Próxima Partida Eu quero ver Depois Aí O tanto Que a gente Vai evoluir Aí depois Tá Ó Porque aqui Corfos Manteira linha Ah Completa Etapa 2 De manter a linha Equipamento Florestal Ah Precisa fazer Algumas etapas Aqui ainda Pra poder Tá pegando Esses Que fosse ali Né Galera Aí a gente pode Tá gravando Tudo isso Daí Ó Que que vocês Acha Gravar Tudo Daí Do jogo Eu não consegui Gravar A maioria das Coisas do game Galera Porque Eu baixei O jogo Né As missões Iniciais Eu fui gravando Beleza Aí conforme Foi passando O tempo Aí Tinha coisas Que você Ia Jogando Normal Né Pra evoluir O personagem E acabava Não registrando Em vídeo Né Você nem sabia Que era tão importante Você acabava Fazendo Né Pode ter gravado Isso aqui Nesse Manter a linha Aqui Galera Eu até gravei Mano Eu passando Ali Só que Não foi assim Entendeu Eu gravei Só a tela Depois eu faço Um vídeo Por cima Né Faço uma dublagem Por cima Fazendo E o vídeo Foi ficando Antigo Foi ficando Antigo Apaguei Agora Estamos gravando Vídeo novo É melhor Assim Né Mais atual Mostrando Sabendo Como é Que funciona Certinho Acho que Tem que tomar O banho O personagem Já está Começando A ficar Aí Opa Ah Está facinho Ainda Na hora Dos tiros É que A arma Ela Eita Voltou para o próximo Já está chegando Na hora Da Primeiro 20 Passa Isso daqui Passa Lindo Vai lá Vai lá Vai lá Já era Fez um 24 Ali Né Ó Perfeito Eu quero comer Teatro Para as pratas Garoto As pratas Aí 1k de prata 3k de prata É isso que eu quero saber Né Fez Vamos lá Ó Parou de virar Aqueles Aqueles coisinhas Que ajudavam a gente Está vendo É bem no início Mesmo Ali que eles colocam Aquilo ali Para você Para estar te ajudando Vamos usar a arma de cura Para ver Será que é boss Toma É boss Galera Ó Pá Esse boss Caraca Errou 300 tiros Aqui agora Passarinho Fica voando Para baixo Para cima Aí Ó Toma Logo Para perder o efeito É capul Terimon 19 Tem mais Beleza Peraí Apareceram Sua pisada A gente matou Muito rápido Olha Matou tão rápido Tem um tempinho Para estar aparecendo Mais um piso Né Cadra Sei lá Você que está matando Boss Aí primeiro Boss foi super simples Vamos para a próxima etapa Que está legal Tá legal Está divertido Continua Continua Eu não sei usar isso daqui Porque eu não Tem que fazer assim Cara Vou só apertar Número 7 Vai Número 7 Por que não vai Tem que apertar e segurar Será Ah Entendi Tem que dar um passinho para cima Porque eu não Estou acostumado a usar arma De cura Entendi agora Como é que funciona É que nem o outro Você aperta e segura um pouquinho Beleza Ele fica mais rápido Não Só cura mesmo Bora Bora Que eu estou com pressa Para terminar Para se manter a linha Garoto Perfeito Vamos para o próximo 790 Subiu Só 20 Só Está muito pouquinho Isso aqui Então é isso mesmo A gente É um passinho Só um pouquinho Ele já Já ativa Só três Será que ele vai encher Conforme o tempo Beleza Vamos colocar aí A torrita Será que a torrita Agora vai É que era o boss Também naquela hora Né galera Ó Está atirando no nada Olha lá Passou hein Passou hein Ué Ué A torrita parou Cara Os bintos estão do lado Ele não atira Você viu A torrita Acabou a pilha Galera A torrita Acabou a pilha Não é possível Beleza Vamos colocar agora Eu não vou recarregar De novo não Vou usar o drone Já passou Estamos no 21 Tá Caraca mano Será que a gente chega Até quando aqui ó Do jeito que a gente está Até travar Vamos até travar Beleza Passamos 21 Hordas Aí Beleza Vai com a granadinha Aqui ó Será que vai vir o miniboss Opa Ficou brevinho foi Toma aí ó A cura pra você Olha a cura aí ó Pra você Pronto Tem mais inimigos Ele te matou De uma forma tão rápida Essa arma de cura Ela tem pouca munição Eu gosto de já Usar a A GG Né A minigun aqui Pra tá fazendo esses mapas Porém Ela tem um dano Muito alto né Pra certo inimigo Ela tira já um dano Muito alto Desse jeito né Vou pegar aqui Normal mesmo É só 35 tiros Caralho Por esse frio Eita pega Esse vídeo aqui Eu vou publicar ele Na terça-feira Se você tá assistindo Esse vídeo aí Vé Tá vendo Aí nos comentários Se você estiver assistindo For o primeiro A comentar A esta fra Opa O primeiro A comentar A esta frase Eu vou fixar aí O seu comentário Tá bom Comenta aí Manter a linha Um down Né Comenta aí galera Manter a linha Um down Se você for a primeira pessoa Deixar aí nos comentários Beleza Essa frase Eu vou fixar aí Beleza Deixar o coração E responder você Se você não foi o primeiro Palma palma Não preamos cânico Entendeu Eu vou deixar o coração também E vou responder você Certo Apenas o primeiro aí Eu vou fixar O comentário Do vídeo Olha que coisa boa Certo Vamos que vamos Esperar mais uma hora Daí Então a gente tá no 23 Tá Tá muito fácil ainda Aqui Como são várias Daí E eu evoluo Já tô level 138 Não tinha feito nenhuma Cara Eu acho que Vai começar A ficar difícil Lá pro Lá pro 50 Sei lá Beleza Vou ver ali Você vai aparecer Mais inimigos aí Tá cara Fechei Ficou tudo torto Tá vendo Faz assim Esse aqui A gente tem que fazer A eliminação dele Já corri Porque ele explode Tá vendo Ué Tem mais Ele se explode Causa um dano Ali do caramba É que ele tá fraquinho Aqui Mas esse subi Ele é chato Oh man Pra dedé Certo Vamos lá Próxima partida Eu acho que Eu vou parar Aqui na 25 Ou na 30 Acho que já tá bom Aí pra gente Poder ter Uma evolução Bem legal Aí né galera E não ficar tão É longo O vídeo Aí só Fazendo aí As etapas Mas comenta aí Galera O que você acha Ficaria legal Aí trazer Tudo né Faz vídeo de 30 40 minutos Aí eu assisto Mas não dá nada Beleza ou não Não dá Não faz muito longo Mesmo não Aqui Né Tem gente que gosta De vídeos mais curtos Tem gente que gosta Dos vídeos mais longos Eu particularmente Assim Vídeos de gameplay Eu acho que é mais interessante Gravar os vídeos longos Né Depende também Para o tema Né Esse daqui Por exemplo Esse tema Desse vídeo aqui Ele já Já fica legal Trazer um vídeo Um pouquinho mais longo Né 20 minutos Já tá um timer Muito bom aí Certo Então vamos até o 30 Vamos lá Como é que a gente tá aqui Tá no 25 Vamos até o 30 Então Pra ver se a gente vai Continuar fácil Desse jeito Até o 30 Ou se a gente vai Sentir alguma certa Dificuldade aí Depois Tá E se eu ver Que teve bastante like Aí a galera Fortaleceu nesse vídeo Aqui eu trago A parte de número 2 Concluindo o 30 Em diante Né 31 Tá Beleza Vai ficar bem legal Galera Então conto muito aí Com o seu like Tá Beleza E do que motivo Aí tá trazendo mais vídeos Aí para o canal Eu sei mano Como é que funciona Tem muita gente Que assiste os vídeos Né E vai embora Sem deixar o like Então É muito importante Deixar o like Tá Beleza Ajuda demais Certo Eu já voltei Já em vídeo Já que me ajudou Tá Só para deixar o like Estava assistindo lá No Youtube Um vídeo Nada a ver Galera Estava assistindo aí Felicidades para Garibalda Apareceu no mundo Galera Olha lá Felicidades para Garibalda Completou com êxito Garibalda é a mais Ai mano Eu coloquei o nick Para Garibalda O nome dela é Kelly Né Mas é mais conhecido Como Garibalda Bora Garibalda Tá acabando a munição Tá Vamos recarregar Já logo ela limpa Beleza Vamos embora Deixa eu colocar aqui Mais munição E tem outra tá Munição infinita Essa daqui ó Do manter a linha Se caso Eu ia até gravar um vídeo aí Mas é que nem eu falei A gente vai evoluindo muito Aí no jogo Tem certas coisas assim Que seria interessante Acaba Não sendo Eu acabo não achando relevante Por exemplo Essa da munição infinita É fácil conseguir munição Eu acho fácil Entendeu Mas para quem está começando No game aí Pode ser um pouquinho difícil Né Tá conseguindo a munição aí Beleza Aí você vindo toda hora Recarregar aqui A sua arma Pelo menos você não gasta Né Então já economiza um pouco aí Munição infinita Toda vez que você for Para algum lugar Você vem aqui Recarrega né Beleza Agora vamos para o próximo aí ó Tá Um 28 Vamos esperar então Vamos fazer mais essa E mais uma E outra Agora nessa parte do vídeo Deve estar aparecendo Para você aí A opção do hype Tá Se não aparecer Aperta o like Para ver se ele aparece Esse hype galera Ele É uma nova Nova ferramenta Agora do youtube Beleza Disponível Três vezes aí Três vezes aí Por semana Para você poder estar Utilizando aí Gratuitamente Tá Então verifica aí Se apareceu Essa opção Para você Tá E aperta aí E deixa o seu hype Vou fazer um vídeo Separado aí Mostrando todo mundo aí O recap Né Da semana Então 29 Vamos para o número 30 Galera Vou usar todos os meus Poderes Aqui agora Os poderes De Brainscore Beleza Ó Colocar aqui o drone Tá Colocar aqui A torreta Na hora que eu posso Chegar eu vou colocar Essa foi a primeira impressão Que você teve aí Desse modo Né Galera Você achou ele bem fácil Né Vou falar a coisa para você Eu estou travado Nesse modo aqui Mas isso é na minha Conta principal Entendeu Na minha conta principal Aí Tá difícil passar Mas eu já estou Lembro que hora Que eu estou lá Estou sempre Cacetada Então já começou a dropar 1k de prata Já começou a ficar Interessante Isso daqui Hein meu amigo Beleza Agora vamos ver aí O tanto de coisa Que a gente ganhou Tá Eu poderia até Continuar isso daqui Mas se eu for continuar Pelo que a gente está Aqui vai ficar Uma hora de vídeo Né Não vai ser Aí sim Eu acho que Aí já Passou de 30 minutos Aí Tá Ó Nemesis Zumbis Olha o tanto De conquistas Galera Beleza Vamos ver aí Tira aqui As nossas conquistas 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 Tá A gente já ganhou Uma coisinha ali Olha Será que a gente ganhou Uma coisinha Aquela seriguinha Seriguinha Pra poder evoluir Galera Não hein Tá Ó Ganhou uma seringa ali Beleza Vamos ver Se a gente consegue Aí Certo Ó Que legal Perfeito Mais uma seringa Ali Tá vendo Ó Caraca Mano Foi recupero Eu não tinha pego Eu já peguei Essas recompensas Foram novas Evolindo também Essa Já disse Te armas De Tá Pô Da verdade Aqui São títulos Aí né Galera Aqui Também Isso Tá O máximo Praticamente Ah tá no nível máximo Nível 30 É o nível máximo Né É Cadê as seringuinhas Que a gente ganhou Quantas foram Caraca Foram sete seringas Cara Livrinho ali Foi do Do boss Caraca Olha isso aqui Foram sete Seringas Pra poder Estar utilizando Aí Vamos ver como é E tem outras coisas Aqui que a gente ganhou Também né Pra poder estar Evolindo Mas vamos ver Aqui ó E Eu vou ter que Completar Alguns objetivos Ali Pra poder Estar liberando Os Tem um Aí Pra vamos Clicar Aqui Eu acho Que eu não Consegui pegar Nenhuma Manteiradinha Tá Então agora Chegou no 29 Tá Olha O O título O título Pegou esse daqui Tá Aí pra poder Estar liberando Aí galera As outras Coisas Os títulos Aí tem que estar Fazendo esse Acampamento Florestal Eu vou fazer Vou gravar Esses vídeos Aqui Tá Normal Vou gravar Todas Mano Tem tanto Conteúdo Que eu Tá Trazendo Para Desse Jogo Eu já Trouxe E ainda Tem tanto Conteúdo Desafio Da Fortaleza Nossa Tanto De coisa Que eu Posso Tá Gravando Galera Dá Pra Fazer Um Vídeo Em Cada Mapa Cada Mapa O problema É porque Eu não Tô Um Um Grande Abraço E Fui